Muito prazer, nós somos o Grupo RCN de Comunicação. A nossa história começa a ser escrita com o Jornal do Povo, o mais antigo em circulação no Mato Grosso do Sul. E a tradição se multiplicou. A nossa escrita ganhou voz. Assim conversamos com a nossa gente por meio de cinco emissoras de rádio, no interior e na capital. A nossa escrita e a nossa voz ganharam imagem para que pudéssemos mostrar as belezas do nosso estado com a TVCHD. Em Três Lagoas, capital mundial da celulose, nós também entregamos publicidade criativa nos veículos de mídia Out of Home, com placas de outdoor, pontos de mídia indoor e painel de LED. E todos esses veículos de comunicação se encontram em um só canal, no portal RCN67, onde reunimos toda a produção jornalística e de entretenimento. Mas ninguém faz nada sozinho. À frente de todo o nosso complexo multiplataforma está um time de especialistas que faz toda a diferença. E mesmo com mais de 70 anos de história, ainda faltava algo. Era preciso olhar nos olhos, difundir o conhecimento e promover o relacionamento entre clientes e parceiros. Hoje, nós temos o orgulho em dizer que somos o maior realizador de palestras corporativas do Centro-Oeste brasileiro. Atuação em Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, no leste do estado. Em breve, chegaremos em Dourados, na região sul. E a nossa cobertura de audiência será ainda maior, alcançando 85% de todo o estado. Nossa missão é inspirar, informar e entreter com inovação, através de uma comunicação multiplataforma focada no hiperlocalismo, compromisso com a nossa gente e com o meio ambiente. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença.